Vamos seguindo aqui com o nosso Conversa Franca, uma audiência pública para debater a implementação da lei nacional que obriga a inclusão da disciplina de história e cultura afro-brasileira nas escolas, foi realizada esta semana na Assembleia Legislativa do Estado. E sobre essa discussão, a nossa equipe conversou com o sociólogo Kari Aguiar. Uma audiência pública trouxe uma pauta importante aqui na Assembleia Legislativa do Piauí para debater a implementação da disciplina de história e cultura afro-brasileira nas escolas. Para os especialistas, um debate super importante. É preciso primeiro debater que essa lei já existe, nós temos a lei 10.639 de 2003, que fez ano passado, obviamente, 21 anos e que leva essa questão da história e cultura afro-brasileira para dentro das escolas. É necessário que a gente tenha consciência disso para que essa implementação, essa lei fosse colocada em pauta em relação ao nosso território, à nossa comunidade, à nossa cidade. É muito necessário que ela seja colocada à tona, que as pessoas tenham conhecimento e que, principalmente, ela possa ser executada dentro das escolas, a partir do momento que é necessário tornar público a luta antirracista, a história do povo negro afro-brasileiro. E, principalmente, o reconhecimento que nós temos sobre nós mesmos, como sociedade, como vivências, como história. Então, é muito importante que a gente possa estar falando sobre essas questões para que a luta contra o racismo se torne cada vez mais evidente nos próximos anos. É, professor. E quais seriam os principais assuntos que a disciplina, ela debaterá? Principalmente a história da África e a história, principalmente, dos afro-brasileiros. A gente tem muito conhecimento da vinda dos africanos escravizados ao Brasil, a luta contra a escravidão, mas a gente não tem essa profundidade da África em si. De como esses reinos africanos, essas divisões territoriais, essas culturas, essas histórias se desenvolviu. A África é um continente, um continente muito rico e que precisa ser explorado dentro da sua complexidade, dentro das suas histórias, dentro das suas vivências, porque é algo que tem um reflexo profundo na história da população brasileira também. Professor, também outra pergunta que eu queria encerrar falando com o senhor, sobre os movimentos sociais que têm sido constantemente chamados para participar das decisões na Assembleia Legislativa do Piauí. Como é que o senhor analisa esse espaço para ouvir também a população? É importantíssimo, importantíssimo porque é o reconhecimento, é a representatividade. Ainda que a gente não tenha uma grande parcela de população negra dentro do parlamento, mas é importante que esse parlamento, essas instituições, elas tenham reconhecimento da diversidade populacional em relação à raça, em relação às religiões, em relação às sexualidades, porque é a partir desses processos que levam em consideração a pluralidade que nós temos de população, que a gente pode lutar contra preconceitos, que a gente pode lutar por mais políticas públicas e principalmente por uma sociedade mais igualitária, mais desenvolvida, mais justa para todos e todas.